Glória a Deus Graças e paz aos irmãos aqui presentes Graças e paz aos irmãos aqui também pelo Youtube Sejam todos bem-vindos Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus Você aí no canal, você que... Se você morar aqui por perto, no Recôncavo ou na capital Se tiver o interesse de se reunir presencialmente Estamos aqui no bairro Deitinga, em Lauro de Freitas Na rua Santa Cecília, conhecida como a Rua Direta do Fazendão Nossas reuniões acontecem aos domingos, nove da manhã E temos uma reunião também às quartas-feiras, a partir das 19h, tá bom? Esse é o tema, querido A árvore e seus frutos Toda árvore, ela produz o seu próprio fruto O interessante, falando da questão da árvore Ou da semente em si É que cada uma, ela tem o seu tempo Se você quer colher grãos de milho Ou espigas, como seja Você vai plantar E eu não sou muito bom nisso Mas eu acredito que dentro de três meses Você já vai estar colhendo Então você... Você quer comer milho Você quer... Então você vai plantar No máximo três, quatro meses Você vai estar comendo Mas... Aquilo vai acabar Você vai plantar E vai colher Vai cortar E vai queimar ali as palhas Por quê? Porque foi um resultado muito rápido Você quis algo imediato Diferente de um... Por exemplo O fruto da jaca Se você quer comer Claro, se você não for comprar Mas se você for plantar Eu acredito que você vai ter que esperar Aproximadamente uns cinco anos Para o pé da jaqueira Produzir o seu fruto E você desfrutar Mas tem suas vantagens Demorou para você colher Mas também Se você não cortar Ou não queimar Vai comer jaca O resto da sua vida E uma jaca mole Eu particularmente gosto Mas é uma jaca mole Jaca mole com farinha É uma delícia Ô glória Então Todo fruto Ele tem o seu tempo Para dar, né? Mas vamos falar aqui Dentro de uma figura de linguagem Que Jesus usava Porque é claro Jesus não estava falando No sentido literal De árvore e frutos Certa feita Jesus passou com os discípulos E ele estava com fome E ele viu lá E ele disse Olha, eu vou Eu vou ver se tem algum fruto Ali naquela Aquela Foi o que foi? Oliveira? Figueira Figueira, né? Vou ver se tem algum fruto Ali naquela figueira Só, irmão Que quando Jesus chegou lá Só tinha folha Sabe? Aquela coisa bonita, né? Cheia de folhagem E tal Verdinha E aí você bateu o olho E disse Ali vai ter alguma coisa Só que quando Jesus chegou Lá só tinha folha Aí Jesus disse Ah, é No momento que eu queria me alimentar Você não tem nada pra me dar? Amaldiçoou aquela figueira Ninguém vai comer fruto de ti E os discípulos passaram no outro dia E viram que a figueira que Jesus amaldiçoou Tinha se secado Ué, mas não tinha fruto Mas se você não dá fruto Você não vai alimentar ninguém Se não dá fruto Se tornou inútil Tá ocupando um lugar na terra Porque não produz Não desenvolve Fica raquítico Fica atrofiado Tá tomando o lugar do outro Então não tinha fruto ali Jesus foi E amaldiçoou E aquilo ali traz uma lição Você sabia que a religião Ei, irmão Já veio você falar de religião Claro, irmão Você sabia que a religião Na verdade Ela nos deu uma roupagem bonita Sabe? Te deixou lá todo enfeitado Todo cheio de coisa, né? No sentido literal também No sentido literal Te deixou todo enfeitado Sabe? Aquela O varão pregador Eu já o vânio entendi disso Ah, aquela gravata amarela A toalhinha laranja Sapato preto e branco Te deixou todo cheio de folhagem E tal Mas quando Jesus Chegava Só tinha folha Não tinha fruto pra Deus Não, não Porque aqui tem muito azeite Tem muito óleo Tem muita terra É, só tinha isso Azeite, óleo e terra Mas não tinha fruto Aí o irmão Geovânio Tava assim Aí Jesus chegou e disse assim Ó Vou amaldiçoar Essa figueira Que só tem folha Aí agora Ele nasceu de novo Claro Agora tem fruto, né irmão? Amém? Todos nós agora Passamos a produzir frutos Amém, amado? Mas antes não A gente só estava com roupagem Da religião Bonito por fora Mas Paulo disse Sepruco caiado Perfeitos por fora Por dentro, ó Cheirava hipocrisia O odor da religiosidade Da acusação Da condenação Aquele não vai pro céu Porque aquele não é da minha igreja De fogo Aquele não vai pro céu Porque naquela igreja Ele não faz projeto E propósito E desafio Aí começava Era isso que saia Dessas árvores Que até tinha folhagem Até produzia Uma certa sombra Um certo conforto ali Para aqueles que chegavam Mas depois Não dava alimento Não dava vida Não produzia saúde E aí Jesus chegou E amaldiçoou Nicodemos Nicodemos chegou Para Jesus Cheio de folha Nicodemos chegou Para Jesus Todo bonito Todo enfeitado Mestre Sabemos que tu és de Deus Que ninguém faz Os sinais que tu faz Se Deus não for com ele Aí Jesus olhou Para Nicodemos E disse Realmente Você está com muita folhagem Mas cadê o fruto Nicodemos Ah, como assim, Senhor? Jesus disse Tem que nascer de novo Para dar fruto Vai ter que nascer de novo Aí Nicodemos Não entendeu nada Mas como eu vou nascer de novo? Eu vou morrer E voltar para o ventre Da minha mãe E tornar a nascer Aí Jesus, não estou falando Estou falando Que só tem folhagem Só tem beleza por fora Só tem conhecimento teológico Sabe ensinar os fariseus Conhece a Torá Sabe de dismo Sabe de projeto Sabe de campanha Sabe de monte Sabe de sacrifício Sabe de fogueira santa Sabe de lenço Estou aqui atualizando Sabe de desafio Sabe de voto de gideão Desafio de não sei o que Mas não tem fruto para Deus Só tem para a religião Só tem para o pastor Só tem para a instituição Mas não dá fruto para Deus Lucas capítulo 6 Versículo 43 Porque não há Não há boa árvore Que dê mau fruto Se a árvore é boa O fruto não vai ser ruim Tenha certeza disso Se a árvore é boa O fruto não será ruim Porque não há árvore Que dê Não há árvore boa Que dê mau fruto Nem má árvore Que dê bom fruto Se a árvore é má Não adianta você procurar Um bom fruto Ah irmão Mas isso é questão Isso é uma questão Muito pessoal Porque Nem sempre o fruto Que você gosta Eu vou gostar Então Talvez aquilo que não seja Bom para você É bom para mim É Mas era se Se Jesus estivesse falando isso De um Em um sentido literal Então Eu particularmente Não gosto de morango Mas há quem goste É uma questão De um gosto pessoal Eu não gosto de mamão Mas há quem goste Mas Jesus não está falando disso não Jesus está usando Uma ilustração O reino de Deus aqui Estava Estava para ser estabelecido Por isso que Jesus dizia Buscar em primeiro lugar O reino de Deus O reino de Deus Ainda não tinha sido estabelecido Jesus falava muito Por parábola Por figura de linguagem Sabe Por ilustração Para os seus discípulos Em particular Ele dava a entender Aqueles que eram do reino Aqueles que criam nele Começavam a entender Algumas coisas ali Jesus mesmo assim dizia Eu tenho muita coisa Para falar para vocês Mas vocês ainda Não podem suportar Vocês não estão prontos Então Jesus usava Aqui essas metáforas Essas figuras de linguagem Não é nada Aqui no sentido literal Porque havia um público aqui Que estava ouvindo Jesus falar isso Então Jesus falava E eles começavam a entender Espera aí Esse camarada dele Está falando de mim Claro A árvore e mar Se identificavam A carapuça se via Rapaz Jesus está me dando Indireto Ele está dizendo Que não há fruto bom Em árvore e mar Ele está falando comigo Era isso que Jesus Estava falando 44 Porque cada árvore Se conhece Pelo seu próprio Cada árvore Se conhece Pelo seu próprio Fruto Você vê ali Um pé de manga Você só sabe Que é um pé de manga Porque ela produz O que? Jaca? Ah, produz manga Não é isso? Aí você sabe Que é um pé de manga Mas no dia Que você chegar lá No pé de manga E tiver lá Um Um abacate Você já vai dizer Ah, peraí É o que? É manga Ou é abacate? Não Ele vai ficar Confuso Por quê? Porque cada árvore Se conhece Pelo seu próprio Fruto Pois não Não é não Irmão Não se colhem Figos Do quê? Dos espinheiros Nem vidimam Uvas Dos abróleos Não tem como Você não vai encontrar Uvas Nos abróleos E você também Não vai encontrar Figos No espinheiro O figo Você vai encontrar No pé de Figueira É isso? E uva Na vinheira Não é, irmão? Tem mais? Tem Agora sim Agora ele vai Sair do campo Das sementes E vai começar A falar diretamente Aquilo que ele queria falar Pronto O homem bom Viu aqui? Viu aí a árvore? Viu que lá a árvore Não tem nada a ver Jesus estava dando Uma ilustração ali Para pegar mesmo No pé daqueles Que estavam ali ouvindo O homem bom Do bom tesouro Da onde? Do seu coração Tira o quê? O bem Coração aqui É a mente Não é esse órgão Que bombeia o sangue Tá? Não é daqui Porque não nasce aqui O coração Esse órgão aqui Que bombeia o seu sangue Ele não pensa Quando alguém diz assim Ah, irmão Eu agi pela Intuição Do meu coração Não, não é aqui É aqui Ninguém age por aqui Aqui você Você pode até Quando você toma um susto Por exemplo Aí você Vê a adrenalina subir E o coração começa a acelerar Mas porque primeiro Chegou a onde? A mente A informação Vem logo aqui Aí o corpo Vai reagir Aquilo que veio Para aqui Não é isso? Pois bem Então o coração aqui É a mente Tá, mano? Paulo falando aos hebreus Capítulo 5 Versículo 12 Em diante Paulo disse assim Olha Pelo tempo Decorrido Já era Para vocês serem Mestres Mas vocês Não têm As faculdades A mente Os sentidos Exercitados Na palavra Pelo tempo Que vocês têm O que é que Paulo estava Vou usar uma Conjectura aqui Paulo estava dizendo Pelo tempo Que vocês Já estão Ouvindo Já era Para vocês Estarem Dando Frutos Mas como Vocês Não estão Exercitando Vocês Estão ainda Precisando De letinho Mas pelo tempo Já era Para ter Fruto Aí Mas pelo visto Vocês Só têm Folha Vocês Não podem Saciar Fome De ninguém Porque vocês Não estão Exercitando As faculdades A mente De vocês No conhecimento Então O homem bom Do bom tesouro Do seu coração Tira o bem Que nasce aqui E o homem mau Olha O homem mau A árvore má Do mau tesouro É um mau tesouro É um mau fruto Não tem fruto bom Do mau tesouro Do seu coração Tira o que O bem Tira o mal Não tem como O homem mau Tirar o bem Mas também Não tem como O homem bom Tirar o mal Porque se ele é bom O fruto é bom Se ele é mal O fruto é mal Porque Cada árvore É conhecida Pelo seu Fruto Porque Da abundância Do seu coração Mente Pensamento Fala o que A boca Está tudo aqui Da abundância Há uma abundância Aqui na mente Que ele chama de coração Porque a abundância Do seu coração Fala A boca O fruto O fruto Sabe O que há Nesta árvore Aqui O fruto Vai sair Aqui Se a árvore Olha aqui Se a árvore For boa O fruto Vai ser Bom Mas se a árvore For mal Não espere O fruto bom Você já viu Uma árvore Mar Sabe Aquela Aquela mente Pervertida Que você Para para Conversar Com ele Só sabe Besteira É porque A árvore Dele Ó A árvore Que é o coração Dele É mal Ele só fala De matar Só fala De Ah porque Eu peguei Porque eu fiz Isso Aí você Quer ter Um diálogo Saudável Quer falar De coisas Positivas Ah porque Estou na miséria Estou na prova Agora estou falando Do religioso O religioso Que tem a árvore Mar É porque Jeová me estreitou Aí rapaz É porque Eu estou no azete É toda a prova Mesmo Aí você Você Ó A árvore Boa A graça O evangelho Limpou Esta árvore Podou Né Tirou lá As aves De rapina E essa árvore Boa Que é a tua mente Você vai chegar Para ele e dizer Pô irmão Não pense assim não Declare que você É mais do que vencedor Declare que você Pode todas as coisas Daquele que te fortalece Ô irmão Declare que a graça De Deus te basta Por quê? Porque a tua árvore A tua mente É boa E aí você Vai dar frutos Bons Não podem Ela não pode Tirar Da árvore Boa Um fruto Mal Mas também Não pode tirar Da árvore Má Um fruto Bom Então ele vai sempre dizer Que está na prova Que bebe Bebe Babá E por mais que você diga Que não é assim não Eu estou bem Eu estou em paz É andando em vida Dificuldade irmão Todos nós temos Mas esta árvore E aqui Ela produz Bons Frutos Amém O homem bom Do seu bom tesouro Do seu coração Tira o bem E o homem mal Do mau tesouro Do seu coração Tira o mal Porque da abundância Do seu coração Fala A boca Ah irmão Mas foi sem querer Nós falhamos Não é irmão Não significa Que a gente nunca vai Tropeçar em palavras Claro que vamos Tropeçar em palavras Tiago disse Que a língua É o menor membro Do corpo Mas que incendeu O bosque Com a mesma língua Tu és meu pai Tu és meu Deus Glória Mas com a mesma língua Aquele ali ainda Diz que é crente Aquele filho do capeta Que é desviado Detona Irmão Então acontece Mas se o teu coração A tua mente Está cheio Das coisas de Deus Você pode até Ter um frutinho Ali bichado Sabe Mas você vai logo Se corrigir Não, peraí Isso não convém Eu sou uma árvore boa Então qual tem sido O meu fruto Tanto é que quando você Fala algo Ou age De modo errado Você Sabe A consciência vai pesar Porque você É uma árvore boa A consciência vai doer Você vai dizer Não Eu errei Eu falhei Mas eu não posso Continuar assim Um abismo Se chama outro abismo Não Eu não posso Continuar assim Eu trabalhei com um rapaz E ele dizia assim Meu irmão conhece Um predeiro Que era bem atrapalhado Ele Ele dizia assim Irmão Eu moro em uma cidade Não vou falar o nome Da cidade também não Que não interessa a vocês Tá Mas ele diz Na minha cidade tem um rapaz Chamado Léo O nome do cara eu falo Você não conhece também E ele é um dos maiores matadores Lá na minha cidade E eu conheço com ele Eu converso com ele e tal Esse camarada Ele tinha apenas Se eu não me engano Uns 22 a 24 anos E todo mundo sabia Que esse homem Já tinha assassinado Matado mais de 80 pessoas Eu digo Sério? Sim Já tinha matado mais de 80 pessoas E Esse jovem Diz que ele passava Na frente das igrejas E via Os jovens Luvando Cantando E aí diz que Ele falando Testemunho desse empreendeiro Diz que ele falava assim Rapaz Como eu queria largar essa vida E Virar um crente Ficar ali cantando Com aquele povo Como eu queria Como eu queria fazer isso Como eu queria Ser igual esse pessoal aí Que fica cantando aí E tal Falando de Jesus Mas não consigo Porque O meu dedo É É Que É É É É É É É É e com seus cabelos ela enxuga ali os pés de Jesus e ela derrama ali o ungüento nos pés de Jesus aí Judas poderia pegar esse perfume e vender por 300 denários e dar aos pobres mas Jesus já sabia que aquela árvore era ruim Jesus disse os pobres vocês tem sempre com vocês mas Jesus sabia que Judas não estava querendo ajudar os pobres porque ele era uma árvore ruim Judas queria roubar o que entrava de oferta no ministério de Jesus ele queria pegar porque ele tinha a sacola onde as pessoas colocavam a oferta porque da mudança do seu coração fala a boca Mateus capítulo 15 versículo 8 este povo olha lá essas árvores essas árvores se aproximam de mim com seu fruto com seu fruto podre viu? não é irmão? está lendo errado este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios e me honra com seus lábios mas o seu coração a sua mente o seu desejo a sua intenção está onde? longe de mim é uma árvore frondosa que até tem fruto mas o fruto é mal porque a árvore é má foi isso que Jesus estava falando este povo se aproxima não é que não se aproxima ele se aproxima ah, porque vem para a casa de Deus confessa a Jesus se batiza e bebe bebe e bababá até se aproxima Senhor, coloca aí o nome desse irmão no livro da vida aí aquele irmão chora e o pastor antes de Deus antes de Deus colocar o nome lá no livro da vida o pastor já veio cá no caderno de membros já colocou logo o nome dele nos dizimistas fiéis que ele não é bobo, né? eu não sei se Deus vai colocar o nome desse abençoado no livro da vida mas uma coisa eu sei eu vou colocar ele logo aqui no livro dos dizimistas fiéis este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios e fala e prega e canta e fala na bachúria e muda até a linguagem não é mais paz do Senhor graça e paz não paz vaso paz varoa sabe muda tudo não estou criticando quem fala paz vaso paz varoa não estou falando dessas coisas que acontecem por aí este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus seus lábios mas o seu coração está longe de mim então queridos infelizmente é isso que acontece não é porque a pessoa se diz que é crente não é porque a pessoa diz que está porque eu estou na graça sim, mas e os frutos é como o irmão tem conversado comigo porque o irmão falou que está na graça que não vai mais no sistema mas o camarada o rapaz só anda xingando sabe fala um palavrão o irmão disse eu não consigo nem ficar perto dele eu falei você não tem como ficar perto dele porque você já viu a árvore que ele é mas é engraçado que o camarada conhece a bíblia e melhor conhece a graça conhece irmão mas a árvore é ruim não tem como irmão se a árvore é ruim o adubo do evangelho não vai mudar quando a árvore é boa ele até está lá cheio de ave de rapina nele está lá cheio de cheio de coisa cheio de é aquele negócio que dá em cacau é broto que chama vassoura de bruxa mas quando vem o adubo da graça o alimento sólido aí começa a cortar aquilo ali não é isso? irmão você está falando hoje todo coisado estou falando de parábola hoje para os legalistas que vão ouvir essa mensagem é vocês da graça não os legalistas você sabia que o sistema religioso gosta dessas palavras meio que meio enfeitosa assim você viu como o irmão estava falando falou hoje do pé de cacau irmão ou glória é falando em parábola para aquele que não entende claramente então o adubo do evangelho ele vai tirando o broto Hebreus 4 12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma entre os gumes e ela penetra até a divisão da alma das juntas das medulas e ela é apta para discernir discernir os pensamentos e as intenções do coração ela é como a espada de dois gumes que vai podando essa árvore separando o que é o caule o que é a folha e se tem fruto ali ela vai mostrando trazendo a luz porque a luz tudo manifesta nada fica que é o culto ah porque o irmão não se prostituía no sistema agora vem para a graça largou a mulher porque ele disse que é livre está com a novinha é porque a graça manifestou quem ele é irmão no sistema ele se escondia debaixo da folhagem no sistema ele se escondia debaixo do pano quente do pastor se prostituir mas não fala para ninguém não ele ora bem prega bem aqui por perto a gente conheceu um movimento assim no sistema ele traiu a esposa mas deixa lá esse pastor quando ele prega oh eu achei que me arrepei deixa ele aí irmão que ele tem folha mas não tem fruto deixa aí irmão que ele tem sombra ele tem sombra o dízimo dele é alto olha que sombra para o pastor mas ele não tem fruto irmão corta não, não corta não aduba mas o aduba não dá jeito nele porque a raiz dele é má a árvore é má se aproxima com os lábios com a boca mas o coração a mente está longe quer ver essas carniças época de política todo mundo diz que é crente todo mundo visita a igreja época de política não fica um vereador que não vira crente chegou a política meu irmão vou na sua igreja amém dez anos nunca passou na porta mas chegou a política virou evangélico aí já chega assim quantos irmãos tem aqui o pastor ele o pastor ele está com um sapato inferior vou logo oferecer para ele um é democrata que chama? acho que é oferecer para ele um democrata quantos votos tu me dá por um democrata pastor? vamos aí o pastor já dá o microfone e chama para a tribuna mas antes só sentava quem? os ungidos irmão antes só sentava os ministros mas de repente na política o capeta do vereador virou virou um gino é porque o coração dele está tudo longe de Deus tem nada a ver com Deus tem a ver com negócio Paulo disse estão mercadejando a palavra de Deus comercializando a palavra de Deus Pedro disse fazendo de vós negócios teve uma Unifeira que vendeu vendeu a igreja vendeu para um político que tinha 400 membros tem 400 votos lá para você acho que foi mais ou menos essa contagem aí aí você sabe que a pessoa vai votar nessa pessoa que você indicou? claro que vai se não votar eu não oro eu não profetizo na vida deles eu não coloco a minha sombra sobre ele eu não guardo a vida deles mas como é que eles estão se alimentando? nada passando fome não tem fruto Mateus 15 e 9 mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceptos de quem? dos homens são árvores que não dão fruto e quando dá o fruto o fruto é mal faz mal é aquele fruto de que que o profeta falou que eles pegaram e jogaram na panela e quando o povo comeu começou a passar mal e aí o profeta teve que correr e jogar lá uma farinha para desfazer o angul brabo e a graça é essa palavra que desfaz essa morte na panela mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceptos de homens olha quem ensina preceptos de homens não adora Deus adora em vão em vão me adora ensinando doutrinas que são preceptos dos homens são árvores que não dão frutos mas eles ensinam preceptos de homens o evangelho o evangelho é de Cristo a doutrina dos homens mas se ele falasse da sã doutrina sã é saudável palavra boa fruto bom aí vai gerar fruto mas doutrinas preceptos de homens é em vão que adoram que adoram a Deus eu vi um cidadão aí que assumiu a presidência de uma grande instituição religiosa ele disse aqui tem tradição claro que tem preceitos doutrina e tradição de homens ele disse aqui tem tradição tem tem doutrina tá bom aqui os homens tem que se vestir assim as mulheres assim tá bom e o povo uma multidão aleluia Deus sabe porque ele me colocou aqui e se ele me colocou aqui vai ser assim e todo mundo sim senhor cadê o fruto não tem fruto porque a árvore é podre a árvore é má vive Cristo ali não adoram e vão porque eles aprenderam preceitos doutrinas de homens é porque o propósito é porque a campanha é porque o projeto é porque isso é porque aquilo tudo preceito de homens e vai buscar e desce do monte sobe do monte e quebra a botija e Jesus conserta o vaso que quebrou e cola de novo e passa a durapóxi não tem jeito preceito de homens minhas ovelhinhas vamos tirar os carrapichos das ovelhas você vem do mundo cheio de carrapichos mas o pastor vai tirar os carrapichos vai tirar os carrapichos ele vai tirar o salário vai tirar o teu benefício vai tirar tudo mesmo carrapichos em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens ensinam o que é de homem mas não o que é de Cristo Mateus 15 10 11 e chamando a si a multidão disse-lhes ouvi e entendei o que contamina um homem não é o que entra na boca mas o que sai da boca isso é o que contamina o homem viu aí olha os frutos sai da boca o que contamina não é o que entra é o que sai ah irmão mas se eu comer uma uma coisa estragada não vai me contaminar fazer como minha filha Safira olha irmão Jesus não está falando no sentido literal claro que se você comer uma coisa estragada vai te fazer mal não porque Jesus está dizendo aqui que o que contamina não é o que entra então eu posso comer qualquer coisa não é assim né irmão tem que entender o que Jesus está falando pelo amor de Cristo Jesus estava falando que o que contaminava não era a comida em questão ah porque eu não posso comer carne de porco por exemplo os judeus não comiam frutos do mar ah porque eu não posso tomar café eu só tomo cevada ah porque eu não como aquilo eu não como isso por quê por quê por quê aí Jesus disse não 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 é o que entra na boca que contamina vocês se vocês comem legume comem carne de porco comem carne de urubu não é isso que contamina vocês o que contamina o homem é o que sai da boca é o que sai da árvore amém? ah o que contamina o homem não é o que entra na boca mas o que sai da boca isso é o que contamina o homem matéus 15 e 18 mas o que sai da boca procede da onde? do coração e isso contamina o homem porque procede daqui ó o fruto que sai da boca ele procede da árvore se a árvore é boa o fruto vai gerar vida se a árvore é má o fruto é mau vai gerar morte e foi isso que a religião fez na nossa vida nós fomos gerados para a morte como assim irmão? claro que sim você já viu um filho de Deus no sistema religioso dizer que confia tanto em Deus é raro tem as suas exceções mas você já viu principalmente os radicais pega lá um radical do sistema religioso você já viu o fruto da boca dele ele dizendo que ele ai irmão estou em paz com meu Deus eu sei que eu não perco a minha salvação por nada nessa vida já viu? não vê você só vê ele atribulado ei irmão estou na prova oh glória aleluia estou no azeite e aí irmão como é que está? estou buscando a presença de Jeová estava no altar hoje de manhã foi irmão estava no altar? foi? foi aí domingo que vem aconteceu uma situação ele não foi para o piseu do altar ei irmão acho que eu perdi a salvação perdeu a perda aonde? me fala onde foi que eu vou procurar tudo atribulado irmão não tem paz porque o fruto dele vem dessa árvore que está contaminada vem da árvore má mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem ele só se vê em pecado o camarada está há 30, 40 anos no sistema religioso mas ele está com medo de Jesus voltar ele está com medo de tirar tem uns que tiram né? mas ele está com medo de tirar 10 centavos do dízimo porque ele tem medo de um piseu do que é gafanhoto mas eles acham que é um demônio por quê? porque está a mente perturbada o irmão chegou para mim e disse assim irmão eu tenho passado algumas aflições eu falei sim meu filho diga lá é porque é porque eu digo fale rapaz fale oxe é porque quando eu estava no sistema eu não passava assim tanta dificuldade e agora eu estou passando umas dificuldades depois que eu vim para a graça eu que conversa atravessada é essa eu falei já sei já sei é porque você está pensando quando você produzia os frutos lá do sistema não é isso? o fruto meu amado era podre você está está com vontade de voltar para comer o fruto podre? é está com vontade de voltar para o Egito para comer a sopa? porque não consegue viver na liberdade atravessar o deserto mas livre passar pelas dificuldades da vida mas livres prefere comer a sopa do Egito prefere estar correntado no Egito da religiosidade porque lá você encontrava o capim porque te chamava de gado aí eu falei a realidade ou você acha que eu não passo dificuldade? ou você acha que os irmãos em graça também não passam dificuldade? ou que o sol não nasce para todos? que a chuva não cai para todos? ou rapaz acorda ou porque você acha que está passando uma dificuldade não tiveram aí empresas que fecharam aí nesse momento difícil funcionários que foram demitidos pessoas que não receberam rescisão está difícil para todo mundo dentro dos seus contextos agora você desprezar a boa palavra do evangelho porque você está retrocedendo porque lá 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 para com isso meu irmão porque quando eu saí do sistema religioso não demorou nada teve um incêndio no meu prédio eu tive que morar de aluguel não demorou nada nada o patrão o patrão me ameaçou e disse você está fazendo as suas reuniões ou o trabalho ou as suas reuniões eu tive que me adaptar e conversar me organizar passar por um momento difícil e o sistema olhando e dizendo é Deus apertando mas ninguém ia roubar a liberdade que o evangelho promoveu na minha vida ninguém pode roubar a liberdade que a graça de Deus trouxe na tua vida meu irmão Mateus 15 e 19 porque do coração procede os maus pensamentos olha lá então pensamento não vem do coração então subentende que coração ali é a mente que é de onde vem os pensamentos porque do coração procede os maus pensamentos olha lá o que? morte ah não vou ler de novo porque do inferno do capeta da bombagira do tranca rua não é nada disso não é dos demônios é do coração do homem mas a a árvore em mar o fruto dela é mau ela dizia irmão cuidado porque quem é do Tera quem é do Tera quem é do Tera está com o espírito da bombagira e eles eles identificam né irmão se eles verem uma moça passando com vestido tem alguém de vermelho aqui gente? se eles viram uma moça passando com vestido avermelhado um batomzinho vermelho salto alto então aí eles já olha lá espírito da bombagira ali é bombagira fala em bombagira outro dia eu vi um um vídeozinho pequeno aquele negócio que tem a saída de ar que tem nesses galpões eu esqueci o nome daquilo fica circulando o ar ali você que trabalha em galpões você sabe muito bem aí está um dia acha uma pomba lá em cima o negócio rodando é a pomba girando a pomba gira lá a pomba gira irmão porque do coração do homem procede os maus pensamentos morte olha lá do coração do homem da mente morte adultério olha irmão é porque rapaz eu não vigiei rapaz é o demônio do adultério me pegou que demônio do adultério rapaz deixa ele ser safado rapaz deixa ele ser sem vergonha controla aí os teus hormônios os teus impulsos aí rapaz não foi um demônio é porque também a varoa não estava dando lugar em casa então não vigiei irmão aí o demônio me pegou coisa em cima nenhuma rapaz cabra sem vergonha assuma a responsabilidade ah foi eu mesmo eu não aguentei errei e aí vai agora para a disciplina vai estragar a família vai destruir mesmo porque é complicado isso mas dizer quem foi um diácio e o pior que se ele fizer isso ou ela tanto faz e correr para o cônjuge e contar não é contra acredita também eu te perdoa afinal de contas não foi você você estava possuído vai vai graça fazer isso ai ai oh varoa oh mulher eu não aguentei eu fui possuída acabei te traindo vai oh brocão da esposa na cara pá ai porque porque do coração procede o culto não é racional então todas as nossas ações são racionais ninguém age é porque eu fui tomado de um momento de extra não sei se tiver um problema psíquico algum problema de saúde aí é outra história é algum toma medicamento controlado a gente sabe que tem essas exceções aí mas é porque eu fui possuído não Jesus Jesus disse isso aqui porque do coração procede os maus pensamentos mortes adultérios fornicação furtos falsos testemunhos e blasfêmias tudo procede de uma mente carnal maliciosa tudo procede de uma árvore má que não pode dar bons frutos ah irmão mas isso aqui não tem dentro da igreja não é o que mais tem Galatas capítulo 5 versículo 22 olha o que disse o apóstolo Paulo mas o fruto de que? do espírito o fruto da boa árvore é procedente do espírito mas o fruto do espírito é dois pontos amor e o amor aqui não é um amor falado não é algo que é verbalizado é algo que tem que ser praticado porque é fruto do espírito é suportai-vos uns aos outros em amor porque é do espírito é um fruto do espírito eu não gosto daquela pessoa mas o fruto do espírito que habita em você faz você amá-la e querer o bem daquela pessoa mesmo você não indo com a cara daquela pessoa quem entendeu? eu não sou eu particularmente não estou sendo hipócrita aqui eu não sou eu não sou muito de de guardar rancor ressentimento eu não sou eu sou meio que temperamental no momento ali na hora eu fico chateado roubaram minha esposa ali no ponto rapaz e quando a minha esposa chegou em casa desesperada subiu aquela ira sabe na hora o velho Bruce Lee queria ressuscitar já queria pegar o carrinho velho e correr atrás e sabe porque sobe né aí depois você para calma irmão você é uma boa árvore né mas dá aquela vontade na hora então é aquela coisa do momento ali o sangue quente Paulo diz irai-vos mas não pequês não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira então assim você não pode ficar guardando ressentimento guardando rancor ah é porque você não entende irmão você não sabe o que aquela pessoa fez comigo ah porque aquele ex-namorado aquele ex-marido aquela ex-mulher homem quem vive de ex quem vive de passado é museu irmão para de guardar ressentimento mágoa porque o doente não é ele é você quem fica guardando ressentimento mágoa ódio a pessoa fica doente irmão fica doente você estava dando risada alguém chegou você não gosta você fechou a cara seja feliz não deixe alguém tirar a tua felicidade tirar a tua paz ô gente mas o fruto do espírito é amor esse amor aqui é fruto do espírito deve ser um amor incondicional não é porque o outro merece uma vez minha esposa disse assim eu queria dar um negócio para aquela para aquela irmã queria fazer um fazer uma surpresa para ela tal eu estou com vontade de fazer uma surpresa para ela uma pessoa aí mas eu acho que ela não merece não falei faça faça eu acho que ela não precisa não ela tem mais condição do que eu falei faça aí saí também não ia ficar forçando né ela foi e fez com excelência depois chegou para mim que paz falei o que filha eu fiz com amor falei tá vendo aí porque você não tem que olhar o que o outro merece o que não merece não faça você é Deus exercitando em você o bem em você o fruto em você não é não é se ele merece se ele não merece faça o bem em você quando depender de você siga em paz com todos mas o fruto do espírito é amor alegria é fruto do espírito é o reino de Deus em voz paz longanimidade benignidade bondade fé eu acredito mansidão temperança ou domínio próprio ah isso aqui é interessante tá mansidão ou domínio próprio não significa nenhuma mudança digamos assim deixa eu ver aqui ah porque é mansidão e domínio próprio não é porque você tem que andar assim bem mansinho é porque você tem que falar baixinho não mansidão e domínio próprio não tem nada a ver com isso não é porque você vai se comportar assim agora eu posso ser temperamental posso ser explosivo em algumas situações mas aprender isso aqui a ter mansidão e domínio próprio quando for necessário porque as vezes você vê uma pessoa muito mansa literalmente falando mas quando aquela pessoa explodir meu irmão você sabia que Moisés foi um dos homens mais mansos da terra sabe quando Moisés explodiu mata todo mundo quando Moisés explodiu pegou o cajado e Deus disse não é para ferir a pedra a segunda vez Moisés já foi dando de vara na pedra aquela pedra vocês sabem que tipificava Jesus isso é interessante a pedra que os seguia disse Paulo lá em Coríntios capítulo 10 era Cristo sério? é a pedra que os seguia era Cristo e aquela pedra ali quando o povo estava com sede Moisés falava e a pedra dava água a primeira vez a pedra foi ferida mostrando a ferida de Cristo no Calvário porque tudo aquilo era sombra aí Deus disse a segunda vez não fira a pedra Cristo não pode ser ferido novamente quem pisa quem está ultrajando a graça dizendo que a graça não existe mais está ferindo a pedra novamente tem uns irmãos que estão dizendo que a graça não existe mais não nós não estamos vivendo a graça que foi pregada por meio de Paulo como doutrina para aquele povo nós estamos vivendo o evangelho da graça de Deus o evangelho eterno a palavra que é vida em nós então Moisés ele era mancinho mas quando ele ficou valente o negócio estreitou Hebreus capítulo 12 versículo 11 e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo não parece ser de alegria ninguém gosta ninguém gosta de ser corrigido ninguém gosta de ser chamado a atenção é claro que que também a gente não vai ficar expondo né chamando a atenção como o sistema religioso faz expondo as pessoas mas as vezes a gente falha também e no momento ali a gente acaba chamando ali a atenção de alguma forma de alguém mas depois você mesmo certa feita que eu chamei a atenção de uma situação aqui mas é porque a irmã estava conversando muito alto aqui tirou o meu raciocínio eu falei calma aí irmã escute aqui um pouquinho você acredita que eu cheguei em casa passei mal eu não fiquei muito bem porque eu não queria chamar a atenção mas foi necessário porque eu estava perdendo aqui o raciocínio então eu ia eu falei calma aí um pouquinho tal oh oh por favor mas não é bom olha lá e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo de alegria se não de tristeza gera tristeza né irmão mas depois produz o que? um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela aquele que é disciplinado corrigido a princípio não é alegria não traz alegria sem tristeza mas depois produz o fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela você é exercitado o fruto agora vai ser pacífico porque uma vez que você foi corrigido uma vez que você foi instruído você errou errou mas alguém alguém o próprio Deus que hoje não é alguém que vai te ensinar o próprio Deus vai nos corrigindo vai nos ensinando num momento não gostou mas de repente ó senhor o senhor está certo eu preciso me me dominar aí ter domínio próprio eu preciso me controlar aí sabe e aí depois você começa a exercitar isso isso é fruto pacífico mas isso só pode nascer de uma boa árvore a árvore má ela não produz fruto pacífico 13 hebreus 15 olha lá portanto ofereçamos ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome se tem um sacrifício em graça que agrada a Deus é você se esforçar se sacrificar para que os frutos dos teus lábios venham glorificar o Senhor e isso às vezes sim é um sacrifício mas é um sacrifício que agrada a Deus não um sacrifício de você dar seu tudo de você matar literalmente de você pagar o preço não é o sacrifício de você se esforçar sabe se dominar se controlar são sacrifícios portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor vírgula isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome aquilo que vai sair da sua boca vai estar glorificando a Deus e você sabe você tem consciência daquilo que você solta libera que não glorifica o nome que não agrada a Deus porque quando você lança uma palavra de morte para alguém de destruição para alguém sabe quando você tenta colocar aquela pessoa para baixo quando você despreza você humilha aquela pessoa esse fruto aí não procede do Espírito ele não procede de Deus amém estamos encerrando sim Tiago capítulo 3 versículo 18 ora o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz então precisamos exercitar este fruto a pergunta é que tipo de árvore você se vê diante de Deus você é uma árvore tá que produz um mau fruto ou um fruto bom esta árvore que produz sentimentos malignos tá essa essa mente essa árvore aqui que produz aquilo que não agrada a Deus todos nós temos consciência não precisamos de uma receita irmão não faz isso é você irmão não faça isso é porque isso aqui é errado não irmão não 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 ninguém tá aqui pra ficar ensinando o outro não é o próprio espírito que nos orienta é o próprio Deus que nos ensina ora o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz Romano 7,4 olha lá assim meus irmãos também vós estáis mortos para a lei Paulo falando para aquele povo que tinha saído de baixo da lei pelo corpo de Cristo para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os para ressuscitando dos mortos a fim de que demos frutos para Deus quando você estava servindo a Deus pela lei ou pela religião você não dava fruto para Deus nunca deu ah mas eu fui dizimista fiel durante 40 anos não era fruto para Deus ah mas eu jejuei não era para Deus ah mas eu fui no monte buscar a presença de Deus não era para Deus ah mas eu fui no presídio eu fui na cadeia eu fui não sei aonde eu dei sopa eu dei roupa ainda que você queimasse o teu próprio corpo não era para Deus ah mas eu guardei o sábado pode guardar o sábado domingo segundo feriado não era para Deus por que assim meus irmãos também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo para que seja de outro você pertence a uma outra manifestação você não pertence a Jesus de Nazaré você não pertence ah porque ele cuspiu no lodo passou no olho do cego e eu vou fazer isso esse ato é profético não irmão nunca foi para Deus venha para a casa de Deus buscar a presença de Deus isso não é fruto para Deus venha para o altar não, não é não é para Deus não é para Deus agora quando você serve em Espírito e Verdade quando você adora em Espírito e Verdade aquele que ressuscitou dentro dos mortos aí sim você agora está dando fruto para Deus quando você sai e fala desta graça maravilhosa desta palavra que liberta não é dando fruto para a sua instituição religiosa mas lá na instituição religiosa você estava dando fruto para o seu pastor e para a igreja que você fazia parte porque o pastor dizia vamos fazer a obra né irmão olha, evangelizar três horas pastor, se estiver chovendo você é crente de açúcar? aí já começa a vir a carnalidade é tanta quando eu estava no mundo até parece que agora está em Marte quando eu estava no mundo eram sete dias pulando o carnaval ah, tu sabe também que eram sete dias né? é tu andava lá também agora vem para Jesus e não pode nem sair da chuva porque vai derreter aí começa, sabe persuadir as pessoas colocar medo por quê? porque tem que produzir fruto para a instituição tem que ir atrás você pode até ganhar almas para Jesus vai lá e ganha uma alma para Jesus mas se você ganhar uma alma ou glória está me entendendo irmão? se você ganhar uma alma que venha trazer um resultado bom para o ministério pode ter certeza que no outro dia tu passa de evangelista para vice-pastor por quê? porque os frutos não eram para Deus agora ingraça não ingraça você vai dar fruto para Deus o que tem de gente falando desta palavra e o mundo inteiro está recebendo o evangelho da graça e as pessoas estão lá frutificando para Deus ah, mas não tem que estar aqui não, irmão não tem que estar aqui na igreja debaixo da tua cobertura que cobertura, irmão que cobertura, irmão a cobertura é do próprio pai você foi chamado para dar fruto para Deus é tudo para Ele porque dEle por Ele para Ele são todas as coisas a honra a glória o louvor pertence a Ele você sabe disso ah, mas eu me esforçava para levar uma alma para Jesus que Jesus? eu me esforçava para levar para o pastor pastor cadê? ah lá, Denise a Denise a Denise foi minha vítima peguei pela orelha arrastei pastor vou falar, irmão pastor olha aqui trouxe esse bode aqui transforma ele em ovelha pastor estava lá bebo que só aí pastor transforma ele em ovelha aí pastor pastor ô Elson você é uma bênção bota aí a piscina mergulha esse menino aí o menino mergulhou quase engole água coitado aí tá aí agora dando fruto para Deus não está mais dando fruto para a religião olha aí sete e cinco romanos porque quando estávamos na carne deixa eu explicar aqui tá amado estávamos na carne aqui não está falando de mim de você está na carne aqui ela está na lei tá carne aqui é conhecida como a lei o ministério da carne o ministério de condenação e morte e nós nunca estivemos lá mas eles estavam então eu não posso me incluir dentro desse estávamos tá bom é bem interessante nós que estamos aqui eu estou falando falar aqui para os irmãos que estão se reunindo aqui também você na gravação de repente chegou agora aí está ouvindo essa mensagem todas as vezes que nós lermos alguns textos bíblicos estávamos nós fomos nem sempre se aplica a você porque Paulo estava falando do seu contexto daquela situação daquele evento sabe então nós não estávamos lá tá bom agora quando diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo aí é outra história quem estava falando de uma questão de espírito uma pré-existência uma pré-destinação sabe aí já não tem nada a ver com a carne com eu aceitei Jesus com eu tal e tal porque quando estávamos na carne as paixões dos pecados que são pela lei viu lá pela lei a lei dava força ao pecado as paixões dos pecados que são pela lei operava em nossos membros para darem frutos ou fruto para a morte viu aí então quem estava debaixo da lei as paixões dos pecados operavam em nossos membros ou nos membros deles tá para darem fruto para a morte é claro que nós nunca estivemos debaixo da lei mas nós estávamos debaixo de um sistema legalista que extraia feitos ou obras oriunda da lei e aplicava nas nossas vidas então quando você estava lá vivendo em um sistema onde você praticava obras da lei jejum dava dízimo subia a monte etc 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 você estava dando fruto para a morte aquilo aquilo nunca gerou vida em você o camarada não tinha medo do diabo ele chegou na igreja passou a ter medo do diabo ele nunca nem pensou em salvação em céu nada disso ele andava de qualquer jeito no dia que ele entrou na igreja evangélica ou em qualquer sistema religioso ele passou a se preocupar em perder a salvação é como um irmão nosso diz assim eu não conhecia nada desse negócio desses demônios eu entrei na igreja me apresentaram um bocado de demônios por quê? porque gerava fruto para a morte e não para a vida mas olhe lá Romanos 6,22 mas agora depois que saíram da lei e receberam a palavra da graça Paulo estava dizendo mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus tendem o vosso fruto para a santificação e por fim o quê? a vida eterna viu aí o fruto do Espírito? viu aí a árvore boa produzindo bom fruto a lei era a árvore má que produzia frutos maus para a morte mas Cristo como a árvore boa ela passou a produzir bons frutos a lei representava a carne a árvore má Cristo representa o Espírito é o Espírito a árvore boa por isso que naquela conjectura naquela alegoria lá no jardim não coma do fruto da árvore do conhecimento da vida é porque o fruto dali era o fruto da carne gerava morte e o Adão foi e comeu gerou morte mas a segunda árvore como fala o escritor em Apocalipse as folhas desta árvore iria trazer cura para as nações falando da árvore boa que era Cristo amém? e aqui nós encerramos amado Isaías capítulo 3 versículo 10 diz assim dizei ao justo que bem lhe irá porque comerão do fruto das suas ações é para falar para o justo que tudo irá bem na sua vida porque você vai comer presta atenção dizei ao justo que tudo lhe irá bem que bem lhe irá porque comerão do fruto das suas viu aí você vai comer do fruto das suas ações é o que você planta que você colhe ah mas não tem mais nem menos não há condenação de origem espiritual para tua vida mas você é responsável por aquilo que você vai colher você sabe o que você planta e você tem a consciência do que você também vai colher o justo ele vai comer o fruto das suas ações em contrapartida aquele que não gosta de praticar justiça ele vai também comer os frutos das suas ações e a árvore boa a árvore justa ela vai produzir bons frutos mas a árvore má a árvore carnal ela vai colher aquilo que ela plantar amém graças e paz abençoados guarda essa palavra no teu coração graças graças graças